Fala aí galera, começa mais um vídeo aí do Léo do Canadá e hoje estou aqui na parte norte de Toronto que ainda fica na zona GTA, que é a grande Toronto aí. Então estou nessa região que fica em Shepard com a Young Street e parece que eu não estou em Toronto. Se você pode ver, ainda tem alguns prédios, mas eu estou numa região bem central que é essa Young Street. Ela é uma rua bem conhecida e bem famosa, onde tem a maioria das coisas canadenses em Toronto. Então onde vai ter a maior movimentação e mesmo assim parece que eu não estou em Toronto. Porque não tem tantos prédios, não tem tanto comércio, o transporte público é um pouco menor. Além disso, se vocês podem ver, as ruas são mais largas, já mostro aqui para vocês. E, por exemplo, você vai precisar majoritariamente ter um carro. Evidentemente que você pode viver sem o seu carro, mas vai te favorecer muito. Porque, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, você precisa andar bastante. Vou mostrar aqui para vocês um pouco da região aqui da Young, para vocês ficarem ligados aí. Então vocês podem ver aqui atrás que mesmo sendo uma rua bem movimentada, ela não tem tantos comércios. Mas é bem diferente aí, quando comparado com a região central mesmo de Toronto. E no vídeo de hoje eu vim um pouco continuar falando sobre a questão do inglês. Porque no último vídeo, se você ainda não assistiu, clica aqui e deixa já o seu like aí para você fortalecer o nosso canal e você receber mais informações sobre o Canadá. Mas, no último vídeo eu falei que, querendo ou não, o idioma é para a comunicação. Parece uma frase básica, mas você precisa entender ela. A execução pode ser difícil, mas você precisa compreender ela. Porque, logo no começo, quando você aprende o idioma, a minha recomendação é você falar desde o primeiro dia. Parece que vai ser impossível, parece que você não vai conseguir. Mas, é para isso que você está aprendendo o idioma. Para você falar, se comunicar. E a comunicação, ela não para só por aí. Você precisa, por exemplo, ler as coisas, ouvir. Então, toda essa mensagem, lembra aquela sua aula de português logo no comecinho, que tem um emissor, receptor. Cara, tem tudo a ver para você se comunicar com as pessoas, você obter mais informações. Então, desde o começo, não importa muito com o seu erro, seus acertos, se você está falando a palavra certa, se a gramática está certa, está errada. Tudo isso não importa muito no começo. O importante é você passar a mensagem. Vou entrar aqui no metrô e vou aqui para o meu college, o college da Senei, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, enquanto a gente bate um papo. Mas, não deixe de você entrar aí abaixo, para você saber sobre o inglês na velocidade da luz, para você conseguir melhorar um pouco mais a sua fluência e conseguir se destacar aqui no Canadá. Então, vamos nessa para mostrar para vocês. É nessas maquininhas aqui que você consegue pegar o seu preço, que é o seu tipo bilhete único. Pagar o seu ticket, dá para aproximar, pagar o cartão e a gente consegue entrar aqui na estação. Vamos nessa. Prestão! Então, essa é a linha amarela aqui. E aí, é bem nessa região aqui em cima que a gente está indo. Eu estou aqui na Jeep Park, estou indo para a Finch, e na Eglinton, nessa linha amarela. E aqui está Downtown, certo? Downtown está bem para cá. É na região onde tem bastante brasileiros. Então, finalmente estou chegando aqui na Universidade Seneca Campus, em Newham. E fica numa região um pouco ao norte de Toronto, certo? Um pouco ao norte da parte central, a parte downtown de Toronto. E aí, as estações nessa linha amarela, na parte norte, ela demora cerca de 5 a 3 minutos cada estação. Então, são pontos demorados, quando comparado, por exemplo, na região central de Toronto. Quando, por exemplo, você está na região central, a cada duas esquinas tem uma estação que você pode pegar, tanto na linha amarela, mesmo mais na parte central, como na linha verde. Então, a diferença é um pouco grande quando você compara essas duas regiões. Então, quando você vive um pouco mais afastado, idealmente é melhor você ter um carro, para você, por exemplo, fazer esse commute. Você ir para o trabalho, ir para a escola, ir e voltar, vai ser um pouco mais confortável, tá? Mas, por exemplo, comparado com o padrão brasileiro, isso não é um problema tão grande. Por exemplo, você demorar uma hora para chegar no trabalho, uma hora para chegar nos seus estudos. Então, não é tão ruim assim, porém, tem um benefício muito grande. Porque, por exemplo, quando você vem para essas regiões um pouco mais afastadas, você pode ver que tem mais casas, você vai ter, por exemplo, uma tranquilidade um pouco maior, não é tão agitado. E, além disso, você tem a tendência de pagar menos no seu aluguel. Então, esse é um custo muito importante. Primeiro, para você ser aceito, quando você primeiro chega no Canadá, você não tem nenhum paycheck, você não tem nenhum paystum, você não tem nenhum crédito no banco. Tudo isso vai facilitar quando o preço é mais em conta. E, por exemplo, você vai, por exemplo, na Yaglinton, com a Yang, tem vários brasileiros, isso pode facilitar um pouco mais, você conseguir esse seu aluguel, essa sua casa. Então, essa é uma ótima dica, você ficar um pouco afastado. Mas a minha sugestão é tentar permanecer o mais próximo possível da estação, do metrô ou do trem que você ficar. Então, não precisa ser na zona norte, não precisa ser realmente na zona central. Pode ser em qualquer lugar, vale a pena você fazer o planejamento, mas tenta ficar um pouco mais próximo da estação. Porque à medida que, por exemplo, você precisa pegar ônibus, vai ficando mais difícil. Por exemplo, eu estou andando todo esse período e não teve nenhum comércio, não teve nenhum, por exemplo, estabelecimento que eu poderia ir. Então, esses detalhezinhos podem ser importantes para você se estressar durante o seu dia a dia. Por exemplo, você vai ficar precisando andar muito tempo para você ir na sua cafeteria e tudo mais, fazer as suas compras. Esses detalhezinhos podem ser um pouco importantes para você. Eu vou passar esse vídeo aqui, mas vou mostrar o campo da Seneca para você no próximo vídeo, para esse aqui não ficar tão longo. E eu vou dar algumas dicas aí para vocês nos próximos vídeos. Então, não perca aí o detalhe sobre o campo da Seneca. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo e Fogo Canadá!